Com tanto respeito. José Luís Prata, fica aqui também a qualificação de Angola perdida para este cano. Angola fica com 5 pontos na terceira posição, Madagascar com 3 na última posição. Dizer que esta partida terminou empatada uma bola, golo marcado por Pascal aos 17 minutos pelos malgachos. Já pelos angolanos marcou Gelson aos 55 minutos de jogo. Boa tarde e muito bom desporto. Gelson a fazer o remato da golo à estação Angola. É o posto Angola?